Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. O meu nome é Giovana e no vídeo de hoje nós vamos resolver este desafio aqui do Frontend Mentor. Eu vou explicar mais um pouquinho sobre esse site, mas para quem não conhece, o Frontend Mentor é um site que contém diversos desafios sobre frontend. Então você vai codar com HTML, CSS, JavaScript e também pode implementar um framework, uma biblioteca JavaScript, da sua preferência, como o React, o Vue, o Angular, o que você quiser. Então o resultado final do projeto que a gente vai fazer ficou esse aqui. Ele se chama Order Summary Component e a gente vai fazer ele com HTML e CSS. Bom, de CSS ele utiliza muito do Flexbox e eu tenho dois vídeos aqui no canal onde eu explico mais sobre o Flexbox e como que a gente utiliza ele. Então se você ainda não viu, corre lá para ver, beleza? Então se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar à disposição e bora começar. A primeira coisa que a gente vai fazer então é entrar aqui no site do Frontend Mentor e clicar aqui em Challenge, que significa desafios. Bom, aqui vocês podem ver todos os desafios disponíveis. Alguns são premium que você precisa pagar para ter, mas a gente vai fazer um aqui que é gratuito, então sem problemas. E aqui vocês podem ver também o nível do desafio, como intermediário ou júnior ou até mesmo os iniciantes aí. Então a gente vai procurar aqui por esse Order Summary Component. Vocês podem ver aqui que ele é feito com HTML, CSS, é também para iniciantes e também é de graça. Então vocês vão clicar aqui nele. E aqui, como eu já comecei esse desafio, não tem o botão para eu fazer um download do projeto inicial. O que é esse projeto inicial? São os arquivos de imagem, o arquivo que contém o Style Guide, ou seja, que define quais são as cores que a gente vai utilizar, qual é a fonte que a gente vai utilizar. Mas é só vocês precisam, na verdade, criar uma conta nesse front-end mentor. E daí vai ter um botão aqui para vocês fazerem o download. Bom, como eu já comecei esse challenge, eu cliquei ali no botão e ele vai me mandar aqui para essa página onde eu também posso fazer um download aqui. E infelizmente o design pelo Figma ou pelo Sketch eu não posso realizar um download porque eu preciso ser um membro pró aqui, o que eu não sou. Então a gente se contenta aí mesmo com apenas o download inicial e a gente vai por olho mesmo. Bom, feito o download aqui do projeto inicial, a gente vai abrir ele aí com um editor de código. Você pode utilizar o da sua preferência. Eu vou utilizar o Visual Studio Code. Então vou abrir aqui o Visual Studio Code. Clicar aqui em Open. E o meu arquivo está aqui em Downloads. Ele vai vir em formato zip, daí é só vocês fazerem aí, descompactarem, na verdade, o arquivo. E aqui a gente vai abrir, então, no Visual Studio Code. Deixa eu aumentar aqui a tela para vocês. Bom, então aqui no index.html vocês já podem ver que tem uma estrutura aqui. Só que, na verdade, ele só deixou o texto aqui mesmo. A gente vai ter que organizar isso aqui em tags. E aqui no Style Guide, ele fala aqui, né? A dimensão de layout, as cores também, né? O que a gente pode usar. Ele está dando aqui nesse formato HSL. E aqui a gente também tem as fontes, né? No caso, a gente vai utilizar essa Red Hat Display. Inclusive, eu já vou até abrir aqui no Google Fonts para a gente pegar aqui os tamanhos. E, bom, deixa eu voltar aqui. E ele até fala aqui quais são os tamanhos, na verdade, que a gente vai utilizar. Que vai ser o 500, 700 e o 900. Perfeito, então. Aqui nessa pasta Design, vocês podem ver que tem uma imagem de como que precisa ficar o nosso projeto final, né? Tanto no desktop quanto no mobile. E aqui em Imagens, são todas as imagens necessárias. Como, ai, aqui está em formato SVG. Então, vai ficar esse código aqui mesmo. Mas vocês podem abrir, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Como é que vocês fazem para abrir aqui na web, para vocês verem melhor. Então, se vocês abrirem, por exemplo, aqui com o Chrome, vocês conseguem ver a imagem certinho. Lembrando que SVG é o formato vetorial de uma imagem. Quer dizer que não perde qualidade. Então, se a gente for aumentando aqui a imagem, vocês podem perceber aí que não é pixelada. Então, é muito importante a gente utilizar SVG aí como imagens no nosso projeto. Quando possível. Bom, eu vou deixar aberto também a imagem de como precisa ficar nosso projeto final. Só para a gente ter uma base mesmo e comparar. Então, eu vou vir aqui em Design e vou abrir aqui o Desktop Design. Pronto. Então, eu vou deixar essa imagem aqui. Esse aqui precisa ser o nosso projeto final, nosso resultado final. Então, vamos começar aí para que a gente atinja isso aqui da melhor forma possível. Bom, vamos começar então pelo nosso arquivo HTML. Vou voltar aqui no meu VS Code. Vamos vir aqui em HTML. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é importar a fonte. Então, na verdade, eu vou voltar lá no meu Google Chrome. Aqui na página da fonte do Google que eu já abri. Que tem lá no arquivo Style Guide. E os tamanhos que a gente vai precisar aqui vão ser 400, 500 e 700. Eu selecionei esses tamanhos. Eu sei que se a gente vier aqui, por exemplo, no VS Code, ele vai falar que é 500, 700 e 900. Mas eu achei que o 900 fica muito negrito. Eu, particularmente, não gostei muito. Então, eu selecionei esses tamanhos aí, menores mesmo. Então, aqui eu coloquei 400, o 500 e o 700. Beleza. Então, eu vou copiar aqui esse link. Vou voltar lá no meu projeto. Aqui no index.html e vou colar aqui. Bom, perfeito. Eu só vou deixar esse pre-connect aqui em primeiro lugar. E aqui o link da fonte. Eu também vou criar aqui uma pasta para a gente colocar os nossos arquivos CSS. Então, a pasta vai chamar CSS. E dentro dele aqui vai ter nosso arquivo style.css. Bom, dentro desse arquivo, então, eu vou começar resetando os padrões do navegador. Então, eu vou setar aqui margem 0, padding 0, box size in border box. E a fonte family aqui, eu vou colocar o que a gente importou, que chama ready hat display. Caso não tenha essa fonte disponível, eu vou colocar aqui uma sunserif. Bom, essa margem 0 e esse padding 0 é porque o navegador, normalmente, ele já vem com umas configurações pré-definidas. Então, a gente vai resetar tudo aqui para a gente trabalhar aí com ele zerado. Eu vou salvar, então, esses dois arquivos, o HTML também. E uma coisa aqui que eu quero fazer é abrir esse HTML com a extensão Live Server para a gente conseguir visualizar as atualizações em tempo real. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e clicar em Open with Live Server. Ele vai abrir aqui o meu navegador. Vocês podem ver que está totalmente cru aqui ainda. Mas a gente vai mexer nisso aqui para ficar com o resultado que a gente quer. Então, agora eu vou dividir aqui minha tela em dois. Colocando o meu Visual Studio Code do outro lado aqui. Fechando aqui essa aba também. Para a gente conseguir visualizar o código aqui melhor. Ok, acho que assim está bom por enquanto. Aqui do HTML, então, vamos começar a organizar e criar as nossas tags aqui. Primeiramente, eu vou remover esse style aqui que eu não vou utilizar. E aqui dentro do body, eu também vou remover aqui a atribuição. Bom, então, vamos pensar aqui na estrutura do nosso projeto. Deixa eu abrir aqui na pré-visualização. Vocês podem ver, então, que a gente tem um container. Que é basicamente o container principal. Então, no HTML, a gente tem uma tag semântica chamada main. Que a gente vai utilizar aqui para criar esse cardzinho. Bom, então, a gente tem aqui uma imagem. E logo em seguida, a gente tem os textos aqui. Com esse outro card menorzinho aqui que fala sobre o plano, né? Sobre os valores. Aqui, dois botões, né? Esse primeiro botão aqui mais chamativo, né? Que ele vai aí para o pagamento. E o botão de baixo, na verdade, é para cancelar a ordem aqui. Mas a gente não vai fazer essa funcionalidade. Porque, na verdade, a gente vai criar isso aqui de forma estática. Não vamos adicionar JavaScript nem nada. A gente vai treinar aqui conceitos de HTML e CSS. Então, bora começar. No nosso HTML, vamos criar aqui no body uma tag main. E logo em seguida, a imagem principal. Bom, a imagem está na pasta images. E é essa daqui, illustrationHero.svg. Como texto alternativo aqui, eu vou colocar Hero Illustration. Perfeito, então. Agora, aqui, para os textos, a gente pode criar uma seção que vai conter aqui toda essa parte aqui dos textos, dos botões e tudo mais. Então, logo aqui embaixo da imagem, vamos criar uma section. Aqui, a gente tem um título, Order Summary. Então, a gente vai colocar a tag aqui, H1. Order Summary. E aqui, a gente tem um texto que pode ser considerado uma spam. Então, eu vou colocar aqui uma spam com classe description, porque é uma descrição, na verdade, aqui. E eu vou copiar esse texto aqui, que o próprio HTML já deu para a gente. E vou colar aqui. Então, eu já posso remover esses dois aqui. Bom, então, esse mini cardzinho aqui. Na verdade, eu nem sei muito bem como é que vai chamar isso. Mas eu vou criar uma div, então. Dentro aqui de section. Com uma classe, eu vou chamar de Informations, né? Que é informações, na verdade, sobre o plano aqui. Plano anual, o valor e tudo mais. Dentro dessa div, Informations, então. O que eu vou fazer é, na verdade, criar uma outra div com classe chamada MusicPrice. Que vai ficar aqui responsável por esse ícone, pelo título aqui e também pelo valor. Então, aqui dentro, eu vou colocar a imagem. Que é esse ícone aqui, que se chama Icon Music. E aqui, como texto alternativo, eu vou colocar um MusicIcon. Perfeito, então. E aqui, depois, eu vou criar uma div com uma classe chamada Price. Que vai conter esse texto aqui, em referência aqui ao plano anual. Então, como ele tá em negrito, eu vou utilizar a tag Strong. Chamada Annual Plan. Annual Plan. Não sei muito bem como é que fala. E aqui embaixo, eu vou utilizar uma tag Spam. Pra gente colocar aqui o valor. Então, vai ficar 59.99 por ano. Perfeito, então. E aqui embaixo dessa Div Music Class, é onde eu vou colocar, de fato, esse botãozinho aqui. Na verdade, esse link, chamado Change. Então, aqui, eu vou colocar um A, já que ele é um link. O HF, eu não vou colocar nada. Então, eu só vou deixar aqui um asterisco. Asterisco não, perdão. É... Como é que chama isso aqui? É jogo da velha. Não sei também como é que fala. E aqui, Change. Perfeito, então. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, né, como é que tá ficando o nosso HTML. Vocês podem ver aqui que ele tá bem cru, porque não tem nenhum CSS. Mas, tudo bem, a gente vai mudar isso aqui, já, já. A gente também pode remover aqui, então, esses textos aqui, porque a gente já colocou. E agora, chegou a hora do botão. Então, se a gente voltar aqui na imagem, vocês podem ver aqui que a gente tem dois botões. O primeiro sendo esse mais forte aqui. E o segundo sendo, na verdade, um link, né, não é nem um botão. Então, o que eu vou fazer aqui? Logo abaixo da Div, eu vou criar um button. E aqui vai ter o texto Proceed to Payment. Perfeito. E aqui embaixo vai ser o link, então. Que eu também vou colocar aqui o jogo da velha. Mas eu vou colocar um ID aqui, justamente pra diferenciar esse link do link aqui de alterar o plano. Então, esse ID vai se chamar Cancel Order. E aqui dentro, vou colocar Cancel Order. Perfeito, então. Então, a gente já pode tirar isso aqui. E pronto. A gente completou aqui as nossas tags HTML. O nosso HTML, então, agora ele está bem estruturado. Voltando aqui. Olha só. Vocês podem ver aqui que a gente tem o botão. A gente tem os links. Mas agora a gente vai utilizar aqui do CSS pra estilizar isso aqui. E vai ficar muito bonito. Bom, então a primeira coisa. A gente precisa importar aqui o CSS. Eu me esqueci de importar. E o nosso arquivo CSS, ele tá dentro da pasta CSS. Então, eu preciso colocar aqui CSS barra style.css. Pronto. Olha só. Eu já salvei. Vocês podem ver aqui que a margem sumiu. Porque a gente redefiniu pra zero. E a fonte aqui também. Essa Red Hat Display aqui que a gente importou. Aqui no nosso arquivo HTML. Porque é a fonte aí que o nosso projeto falou pra gente utilizar. Então, a gente vai utilizar ela. Então, vamos começar a estilizar. Eu vou começando a estilizar aqui, primeiramente, o body. Colocando aqui a cor de fundo. A cor de fundo que a gente vai utilizar se a gente abrir esse Style Guide. Vai ser esse daqui, Very Pale Blue. Então, a gente vai copiar essa cor aqui. Que tá em formato HCL. HSL, na verdade. Vamos colocar aqui Background. E a cor. Se a gente salvar, vocês podem ver aqui. Não se nem se deu pra perceber. Mas ele mudou aqui pra essa cor. Que é um azul bem clarinho. Então, vamos lá. Esse nosso container principal, ele precisa ficar bem no centro da tela. Se a gente abrir aqui a imagem, vocês conseguem ver que ele tá alinhado ao centro. Tanto de forma vertical, quanto de forma horizontal. E por isso, a gente vai utilizar, então, o Display Flex no body. Primeiramente, a gente vai colocar que o body tem uma largura de 100% da página. Uma altura de 100 VH. Que é também a altura total aqui da página. Um Display Flex. E aqui, um Align Item Center. E um Justify Content Center. Se você ainda não sabe sobre Flexbox, eu tenho dois vídeos aqui no meu canal. Em que eu ensino eles pra vocês. Então, eu recomendo vocês assistirem. E depois, volta aqui pra gente finalizar esse projeto. Perfeito. Então, já salvei aqui. Vamos abrir aqui o nosso navegador. E vocês podem ver aqui que ele já se alinhou aqui ao centro. Pra eu descolar um pouquinho aqui da borda, eu vou utilizar um Padding de 1rem. 1rem é uma medida responsiva aí que a gente utiliza pra criar layouts. Então, só pra gente não colocar valores fixos, né? Como, por exemplo, 16 pixels ou 32 pixels. Mas esse 1rem, na verdade, ele equivale aqui a 16 pixels mesmo. Auxilia muito, então, na responsividade. É super legal a gente entender mais sobre isso. Agora, vamos estilizar o nosso container, que é o main. Bom, ele vai ter uma cor de fundo branca. Então, eu vou colocar aqui Background FFF, que é o branco. Vocês podem perceber aqui que ele ficou aqui com fundo branco. E o fundo da nossa página fica aquele azulzinho mais claro. Bom, como ele é aqui um container, né? Eu vou colocar que a largura máxima dele vai ter um valor. Porque mesmo quando a gente for aumentando a tela, o nosso container, ele vai... Ele tem uma largura máxima, que ele não pode ultrapassar dessa largura. Então, eu vou colocar aqui que essa largura máxima, Max Widget, vai ser de 416 pixels. Pronto, vocês já podem ver aqui que ele diminuiu e conseguiu alinhar aqui ao centro. Só essa imagem aqui que tá ultrapassando a borda. Então, a gente precisa colocar aqui o Main Image. Uma largura de 100%. Tá, agora esse ícone aqui também ficou super gigante. Mas não tem problema, porque a gente vai arrumar ele logo em seguida. Mas vocês podem ver aqui que a imagem, ela ocupou toda a largura do seu pai, né? Que na verdade é o container, é o Main aqui. Então, se o Main tem uma largura máxima de 416 pixels, e aqui ele tem uma largura, a imagem tem uma largura de 100%, então quer dizer que é 100% de 416 pixels. Por isso que ela consegue aí se encaixar no tamanho. Beleza? Então, vamos voltar aqui no Main. Bom, eu também vou colocar uma borda arredondada. Então, Border Radius de 1 Rem. Que vocês podem ver aqui embaixo que ele já arredondou essa borda. Aqui em cima ele não arredondou por causa da imagem, então a gente vai precisar também arredondar as bordas da imagem. Então, aqui eu vou colocar Border Radius de 1 Rem, 1 Rem, 0 e 0. O que isso daqui vai fazer? Ele vai arredondar as bordas apenas aqui em cima, aqui embaixo não. Então, esses dois aqui de baixo são os valores 0 aqui, e esses aqui de cima possuem o valor de 1 Rem. Vocês podem entender melhor sobre essa ordem aqui dos valores na própria documentação. Recomendo muito vocês utilizarem aí o W3 School ou mesmo o MDN Docs. São duas fontes assim que são sensacionais. Agora, vamos estilizar o Section. O Section que, na verdade, são esses textos aqui. Se a gente abrir o nosso projeto final aqui como precisa ficar, vocês podem ver que esse Section também está tudo alinhado ao centro. Tanto os textos, os botões. Então, está tudo assim no centro. Então, a gente vai voltar aqui no CSS. Vamos criar aqui um Main Section. Bom, então, como está o centro, eu vou colocar um Display Flex. E aqui um Align Item Center. E um Justify Content Center também. Deixa eu salvar aqui. Certo, agora faltou a gente colocar o Flex Direction Column. Perfeito, então, né? Porque daí os elementos vão ficar um embaixo do outro, né? Esse formato aí de coluna. Vocês podem ver também que ele está bem colado aqui com a borda. Por isso, eu vou adicionar um Padding de 0 na vertical e 2 Rem na horizontal. Pronto, agora ele já deu esse espaçamento. Também vou colocar, então, uma altura de 100%. E aqui, uma largura de 100% também. Para ocupar aí todo o espaço disponível. Bom, agora vamos estilizar o texto. Então, aqui, Main Section H1. Bom, eu vou dar um espaçamento entre ele e a imagem. Então, eu vou colocar um Margin Top de 2 Rem. E também espaçar ele aqui do outro texto. Então, Margin Bottom de 1 Rem. E a cor dele vai ser um azul escuro. Que aqui no Style Guide está como Dark Blue. Então, eu vou copiar essa cor aqui. E aqui, coloco um Color. E pronto, ele já está aqui com o azul mais escuro. Não sei nem muito bem se deu para perceber. Mas, confia que está aqui a cor. Bom, agora esse Spam. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma outra tag. Main Section Spam. A cor dele vai, na verdade, ser esse azul aqui, desaturado. Então, a gente vai copiar essa cor. E colar aqui. Color. E também vamos alinhar esse texto ao centro. Então, Text Align. Center. Então, pronto. O texto aqui já ficou alinhado ao centro. Da maneira aí, como a gente quer. Vamos comparar aqui, então, com o nosso projeto final. Deixa eu abrir ele aqui. E olha só. Então, a gente tem o título aqui. A imagem com a borda arredondada. E também aqui o texto centralizado. Perfeito, então. Então, vamos aqui para esse card aqui que fala sobre o plano anual. Os preços e tudo mais. Bom, então, aqui a gente tem essa div aqui com classe Informations. Então, voltando aqui no nosso CSS. Vou colocar aqui, então, o main e a classe Informations. Você poderia também colocar aqui div.informations, tá bom? Sem problema algum. Então, deixa eu só voltar aqui no nosso projeto. Bom, como é que a gente fez essa separação? Aqui no nosso HTML, a gente colocou aqui a primeira div com o ícone, o texto aqui em negrito e também o preço. Aí, a gente fechou essa div e depois a gente colocou o link aqui. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Eu vou colocar um Display Flex. Ok, então. Quando eu coloquei esse Display Flex, vocês podem ver aqui a gente tem o ícone e os dois textos. E aqui do lado a gente tem o link. Que é exatamente isso, basicamente, a nossa estrutura. Então, se a gente voltar aqui no nosso projeto, vocês podem ver que o ícone e os textos, eles estão mais do lado esquerdo e o link mais do lado direito. Então, a gente precisa fazer essa divisão. Calma aí que a gente já vai arrumar esse daqui também para ficar certinho. Então, bom. Então, aqui eu vou colocar um Align Item Center. E aqui ele já fica alinhado ao centro aqui, tanto o link quanto a parte direita, né? Que é o ícone e os outros textos. E aqui eu vou colocar um Justify Content Space Between. Ele não fez nenhuma modificação porque eu preciso colocar aqui a largura é 100% para conseguir ocupar aí toda a largura disponível do container. Então, agora vocês podem ver que o Justify Content já fez efeito e ele deu um espaço aí, tanto entre os ícones, os textos e também do link. Então, é exatamente esse efeito que a gente quer. O ícone e os textos ficando aí à nossa esquerda e o link ficando à direita. Bom, vocês também podem ver que essa cor de fundo, ela é diferente, ela não é branca. Ela é a cor de fundo aqui do nosso projeto. Então, eu vou vir aqui, vou pegar esse Payle Blue aqui. Não, na verdade, perdão, é esse Very Payle Blue. E vou colocar aqui como Background. Pronto, vocês podem ver aqui que a cor já tá esse azulzinho mais claro. Vou colocar também uma Border Radius. De 1 Rem. E vocês podem ver aqui que o ícone e o link, eles estão muito colados na borda. Então, eu vou adicionar um Padding aqui de 1.5 na vertical, 1.5 Rem na vertical e na horizontal de 1 Rem. Pronto, agora já deu esse espaçamento aqui de forma melhor. E também, isso aqui tá muito colado com o texto. Então, eu vou dar um espaçamento externo, que é chamado de Margem, e um Margem Top de 2 Rem. Agora sim, ele já ficou espaçado aí do texto. Mas eu também quero colocar uma Margem aqui do botão. Vocês podem ver que tá muito colado. Então, aqui eu vou colocar o Margem Bottom de 2 Rem. Bom, vocês podem perceber aqui, tanto Margem Top quanto Margem Bottom tem os mesmos valores. E no CSS, a gente pode escrever isso de uma maneira diferente. Que nem a gente escreveu aqui no Padding. Então, a gente pode colocar Margem 2 Rem, porque é 2 Rem na vertical, e 0 na horizontal. E a gente consegue tirar esses dois aqui. E produz o mesmo efeito, então. 2 Rem tanto em cima e embaixo, na vertical, e 0 na horizontal. Perfeito, então. Agora, vamos mexer aqui nesse ícone e nesses textos, que é aqui a nossa div com a classe MusicPrice. Então, vou voltar aqui. Vou colocar aqui, main.informations.musicPrice. Aqui vai ter basicamente o mesmo comportamento do que o de cima. A gente precisa adicionar um display flex, pra que fique aqui um do lado do outro. E um align item center, pra eles aqui alinharem ao centro. Aconteceu isso porque aqui no nosso HTML, a gente tem a div com classe MusicPrice. E essa div, ela tem dois filhos. O primeiro filho sendo a imagem, e o segundo filho sendo essa outra div que contém os textos. Então, quando a gente deu um display flex, ele dividiu isso aqui basicamente em dois, né? Colocando o ícone à esquerda e o preço à direita. Justamente esse efeito aí que a gente queria. Beleza? Bom, vamos voltar aqui no style.css. Eu só achei que ficou aqui muito colado, né? Então, a gente precisa dar um espaçamento aqui entre o ícone e entre o texto. Por isso, então, eu vou editar aqui a nossa imagem. Então, vou copiar aqui o main.informations.image. A imagem, então, é esse ícone. Vamos diminuir esse tamanho, né? Eu vou colocar uma Widget aqui de 64 pixels. Deixa eu ver. Pra mim tá ok, ficou legal. E então, aqui eu vou colocar uma Margin Right, ou seja, Margin à direita, de um Rem. E pronto, agora já ficou bem espaçado. Mas vocês perceberam que quando a gente diminuiu o tamanho da imagem, os nossos textos ficaram um do lado do outro. Não era pra isso ter acontecido, certo? Era pra ficar um embaixo do outro. Então, a gente precisa pegar esses dois textos, que eles estão dentro aqui da div com a classe Price. Então, eu vou vir aqui embaixo do Music Price e colocar main.informations.price. Vou colocar um display flex e um flex direction column pra ficar aqui um embaixo do outro. Bom, pessoal, olhando o nosso design, na verdade, eu achei que esse ícone ficou muito grande. Então, eu vou diminuir isso aqui pra 48 pixels. Pronto, assim já ficou melhor. Agora, vamos estilizar, então, esse link aqui do Change. Então, aqui eu vou colocar main, informations, A. Esse A aqui do link. Bom, conforme o nosso Style Guide, a cor desse link é, na verdade, esse bright blue. Então, eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui. Color. Vocês não vão perceber muito bem a diferença, mas tá essa cor aqui. Bom, também vou colocar a fonte weight aqui de 600 pra ficar em negrito. E vou diminuir um pouquinho essa fonte. Vou colocar fonte size de 90%. Pronto, consegui diminuir. E agora, a gente vai copiar isso aqui e colar, porque a gente vai fazer o estado do hover. Quando, na verdade, o mouse está aqui por cima. Então, bom, quando o mouse estiver aqui por cima, a gente vai trocar a cor e a gente vai colocar esse dark blue. Então, vou copiar aqui e vou colar. Eu posso tirar esse font weight aqui também e esse font size. E também, quando o mouse estiver por cima, eu quero que ele tire esse sublinhado. Então, eu vou colocar aqui como text decoration. Não. Se a gente vier aqui com o mouse, vocês já podem ver que tem essa transição. Mas vocês podem perceber que essa transição tá muito bruta, né? Então, a gente precisa colocar um tempinho aí pra ficar mais suave. Então, aqui a gente coloca um transition ao de 0.3 segundos. Agora, vocês podem ver que já tem uma transição aí bem mais suave. Agora, vamos estilizar o botão. Esse primeiro botão aqui, que é o botão com a cor escura. Bom, então, a gente vai vir aqui em main, button. Primeiramente, o cursor, quando a gente coloca aqui o mouse por cima, precisa ficar aquela mãozinha. Então, por isso a gente utiliza uma propriedade chamada cursor e pointer. Aí, ele já fica essa mãozinha aqui quando a gente passa o mouse por cima. Bom, vou colocar aqui uma cor de fundo. É essa mesma cor aqui do link. Então, eu vou copiar e vou colar. O texto tem que ser branco, senão a gente não enxerga. A fonte weight, né? Na verdade, o tamanho da fonte. Não o tamanho, mas como é que eu posso falar? Espessura, é... Bom, é 600 aqui, porque vocês podem ver que ela vai ficar mais em negrito. Na verdade, é o peso da fonte, né? Que a gente fala. Bom, enfim. Vocês podem perceber também que esse botão tá com uma borda. Então, eu vou tirar essa borda, vou colocar border none. E vamos aumentar aqui esse botão, que ele tá muito pequenininho. Pra isso, eu vou colocar uma largura de 100%, porque ele vai ocupar aqui todo o espaço disponível que ele consegue desse container. E aqui, vou adicionar um padding também, apenas na vertical. Então, de 1rem e 0 na horizontal, pra ficar aqui bem mais espaçado. Vou colocar também uma border radius de 0.8rem. Só pra manter o padrão, eu também vou colocar 0.8rem aqui nesse cardzinho do preço, porque acho que eu coloquei 1rem. Então, deixa eu ver onde é que eu coloquei isso. Aqui. Então, eu vou colocar 0.8rem, só pra ficar o mesmo... a mesma borda arredondada. Perfeito. Agora, eu vou colocar uma margin bottom pra ele se espaçar aqui desse link. Então, eu vou colocar 1.5rem. Ok. Ele já ficou espaçado. E agora, aqui, de acordo com o nosso layout, a gente precisa colocar um tipo de uma sombra aqui. Então, vamos voltar aqui. Vamos adicionar um box shadow. Eu já tenho esse valor pronto. Então, eu vou copiar aqui e vou colar aqui pra vocês verem e vou explicar aqui o que que tá acontecendo. Deixa eu só voltar aqui no nosso layout. Pronto. Vocês podem ver aqui que já tem uma sombra. Bom, esse primeiro valor aqui é o quanto a sombra vai se deslocar no eixo X. O segundo valor é o quanto ela vai se deslocar no eixo Y. E o terceiro valor aqui é o blur, ou seja, o desfoque dessa sombra. Então, no eixo X eu coloquei 0. Ela não vai se deslocar no eixo X, né? Ou seja, na horizontal, ela só vai se deslocar na vertical aí, no eixo Y, num valor de 20 pixels. O desfoque dela vai ficar a 20 pixels também. Olha só, se eu colocasse 0, vocês podem ver que não tem nenhum desfoque. Então, por isso que eu coloquei 20 pixels. E essa cor aqui, com opacidade aproximadamente 0.2. Eu até poderia colocar aqui 0.2 sem nenhum tipo de problema. Se eu tirasse a opacidade, olha só, ia ficar muito forte, certo? Então, a gente coloca aqui opacidade 0.2. Essa cor é basicamente a cor de fundo, só que com a opacidade de 0.2. Perfeito, então. Eu também quero o efeito do hover no botão. Então, aqui eu vou colocar... Opa. Aqui embaixo. Main Button Hover. E o que vai mudar vai ser a cor de fundo. Então, background. E eu escolhi uma cor aqui, que eu vou colocar 766 CF1. Que é basicamente esse roxinho aqui, mais claro. Então, se a gente colocar o mouse aqui por cima, vocês podem ver que ele altera. Só que essa transição tá muito bruta, né? Na verdade, nem tem transição. Esse efeito tá muito bruto. Então, eu vou vir aqui, vou colocar uma transition no background, porque é a cor de fundo que vai mudar, de 0.3 segundos. Então, aqui, se eu colocar o mouse por cima, vocês podem ver que já tá muito mais suave. Perfeito, então a gente já tá acabando. Vamos lá agora pro nosso último link. Esse link, como a gente colocou aqui no HTML, tem esse ID Cancel Order. Então, eu vou vir aqui, vou colocar ID Cancel Order. Bom, eu não quero que ele tenha esse sublinhado. Então, eu vou colocar Text Decoration None. A cor desse link vai ser a mesma cor aqui do Spam. Então, deixa eu pesquisar. Aqui, ó, Main Section Spam. Vou copiar essa cor. E vou colar aqui. Vou colocar também o peso da fonte como 600, pra ficar mais negrito. Vou diminuir um pouquinho a fonte também. Vou colocar 0.9 rem. E também vou colocar aqui o Margin Bottom de 2 rem, pra se espaçar aqui do final. Bom, eu também quero o mesmo efeito do mouse por cima. Então, quando eu passar aqui o mouse por cima, né? Quando eu tiver o efeito de hover, eu quero esse Dark Blue aqui do nosso Style Guide. Então, eu vou copiar. Vou colocar Color. E essa cor aqui. Então, opa, perdão. Tem que ser junto aqui. Perfeito? Então, quando a gente coloca aqui, vocês já podem ver que tá mudando a cor. Mas eu vou adicionar aquela transição pra ficar com o efeito mais suave. Então, Transition Color 0.3 segundos. E pronto. Agora a transição já tá bem mais suave. Bom, pessoal. Então, esse foi o nosso resultado final. A gente conseguiu concluir aí o nosso desafio. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu vou deixar pra vocês aqui um outro desafio. Se a gente abrir aqui o nosso layout final, vocês podem ver aqui no fundo que tem o tipo de uma onda. E essa onda, na verdade, é uma imagem. Inclusive, a gente tem ela aqui em Images. Deixa eu abrir aqui pra vocês já no navegador. Pra vocês verem aí de forma mais fácil. Então, eu vou vir aqui em Images. E esse Pattern Background Desktop. Então, vocês podem ver aqui que é o tipo de uma onda. E o desafio é vocês colocarem essa imagem aí no fundo. Vocês podem ver que é tanto no Desktop quanto aqui no Mobile também. Então, são duas imagens aqui diferentes. Então, vocês vão precisar aí utilizar o famoso Media Curie, né? Pra alterar entre essas duas imagens. Não tem problema se vocês não conseguirem. No código final que eu tô disponibilizando aqui na descrição, já tem o resultado pra vocês de como é que fica com esse fundo. Ok? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar à disposição. E até a próxima. Ah, e como esse vídeo tá sendo postado no dia 23 de dezembro, eu quero desejar aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Que 2022 seja repleto de muito estudo, muito aprendizado. E, claro, muita saúde. Até mais!